E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui de Dark Souls Primeiro Dark Souls aí, né? Que foi lançado por Xbox 360 Dark Souls é um RPG de ação assente num rico mundo de fantasia obscura Exploração de masmorras bastante intensa Encontros com inimigos poderosos e inovadoras e funcionalidades online Fazem dele uma experiência única no universo dos RPGs Dark Souls quebra barreiras com o seu mundo fluido E que encoraja a exploração e adopta uma experiência de jogo moldável ao jogador Então, let's go! Vamos que vamos aqui fazer mais uma gameplay aqui de início Conferindo o jogo, Dark Souls é um jogo que eu trouxe pouco aqui no canal O conteúdo assim, muito pouco Então eu pretendo fazer alguns vídeos E depois realmente, que nem eu falei sobre o Assassin's Creed Pretendo trazer séries, tá? Independente se é difícil, se é hard, se é fucking hard Eu vou jogar assim, tá bom? Mas primeiro, vamos aqui testar um por um, pelo menos, os que eu tenho acesso E o que eu consigo trazer pra vocês Vamos lá! Dark Souls, capinha do bagulho, cabalhoso, hein, mano? Delícia de água Dark Souls é uma série de jogos de RPG de ação desenvolvida pela From Software E criada... criados por Hidetaka Miyuzaki A série começou com o lançamento de Dark Souls em 2011 E teve duas sequências, Dark Souls 2 e 3 É, o japonês aqui, o pessoal que fez o jogo, né, mano? Então, já se prepara que o bagulho é louco Hum... É, Dark Souls eu acredito que esteja aí E eu acredito que esteja aí entre os jogos mais difíceis, assim Sabe, Dark Souls Blood Burn, Neo Né? Hum... Sekiro Hum... Nier Cup Red Esses jogos são bem, bem difíceis mesmo Cara, deixa eu ver uma coisa aqui, mano Já tô meio perdido aqui, já Um pouco de brilho nunca faz mal Tá, aqui vai ser mais difícil ainda Aqui não tem tradução, não tem nada Ok Ah, opções Câmera Speed, vamos colocar um pouco mais Vibração Eu odeio vibração, não gosto Mostre sangue Legenda Ok Música Acho que não tem problema de música aqui Acredito eu Né? Ok Aqui a gente vai criar nosso herói Opa, Darksiders 2 Mais um joguinho que eu vou trazer pra vocês depois aí Pra gente poder conferir juntos Classe Warrior Knight Tem até ladrão, ó Eita Hunter Cara, que legal, mano Eita What the fuck Sai pra lá, maluco Porra, é essa, mano Desideia, mano Depri... Depravado, é isso? A tradução do bagulho Cada uma, viu, mano Que esses caras me inventam, viu Ai, meu Deus do céu Ladrão Puta Dá vontade de colocar esse maluco aqui Só pra zoar, mano Hã? Só pra zoar Vou colocar ele Tá O que é isso? Gift 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 normalmente é... 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 Presente, né? Binóculos Cara, totalmente perdido no bagulho Ah, tá Puta Que merda, mano Que da hora, mano Maluco pino cinza Aqui, ó Mano, imagina Fazer isso aqui em live Seria da hora, mano Muito lindo Muito lindo Muito da hora, mano. Muito da hora, mano. Muito da hora. Jubilante. Catarina. Olha o cabelo, mano. Ai, caralho. Mano. Ai, meu Deus do céu. Eu ia te falar, velho. As ideias do bagulho, mano. Ai, mano. Pô, o cabelo do Sasuke aqui, mano. Cara, de safado, hein, mano. Semilongo. A cor. Olha isso, mano. Não, pratinado, hein, mano. Olha aí, ó. Caramba, acordei até minha cachorrinha, coitado. Tava dormindo. Vai lá, papai. Já dormi, vai. Oh, meu Deus do céu, mano. Ai, mano. Engraçado, viu, mano. Já era? Ai, ai. Maturidade? Vixe, mano. Aqui o bagulho tá meio pro feminino, né, mano? Olha lá, ó. Tá mais pro feminino do que pro masculino, velho. Bom. E aí, mano? E aí, mano. E aí, mano. E aí, mano. Cara, o que eu tenho que fazer aqui, mano? Nossa, o jogo é tão difícil, mano, que eu não consigo criar nenhum personagem, velho Ah, tá, o nome Vou colocar aqui, ó Jubileu Eita, masqueira, peraí, mano O mundo foi não formado, escraudido por fog A terra de fogos, árbitros, árbitros e dragões Meu, eu acho que o que torna o Dark Souls, assim, famoso Um jogo assim que tá, que é, que é amado por uma, uma boa, um bom grupo aí dos gamers É a questão do desafio, o challenge mesmo do game, tá ligado? Que você persistir, morrer e passar pela mesma parte várias vezes e conseguir passar Eu acho que isso que, isso que é o forte, além da gameplay, né, cara? Gameplay, a história, esse, essa vibe, assim, né, meio que medieval, né, cara? Acho que isso é importante, mano Um jogo assim que eu acho que é um jogo que eu acho que falam, que é difícil, né, que é o Cup Red, eu nunca joguei também Eu pretendo fazer um vídeo aí, eu vou ver se consigo fazer um vídeo, né, mano Caramba, que bem louco, velho Caramba, a abertura do jogo é cabulosa, hein Caramba, a abertura do jogo é cabulosa, hein Que. Enção codes de Van der Literally Caramba, a fortuna, pode ser um jogo que ocorreram E o único escuro permanecerá. Mesmo agora, existem apenas embeiros. E o homem não vê luz, mas apenas luzes finais. E entre os vivos estão vendo... Carregadores do lado escuro escuro. É incrível. Sim, verdadeiro. As marcas escuro escuro são lindas. E neste país... Acho que um pouquinho mais de brilho iria ajudar aqui, viu? Onde eles estão deslizados para o fim do mundo. Este é o seu destino. Onde eles estão? Onde ele está gravando, velho? Puta, se não estiver gravando... Ah, tá. Mesmo assim, acho que eu vou pôr... Vou pôr um pouco de brilho aqui, velho. WTF? WTF? Não dá nem para entrar no menu, mano. Caramba, comecei meio, sei lá, meio esquisito aqui, mano. Tá, aqui é o botão que bate, né? Tá, tem uma barrinha em cima e embaixo. Provavelmente debaixo deve ser a estamina, né? Sei lá. Que legal, cara. Eu fiz alguns videozinhos do Assassin's Creed, esses últimos. E essa jogabilidade me faz lembrar. Porque o RT aqui é um golpe forte. E aqui é um fraco, né? O forte meio para quebrar a defesa, né? Tá, aqui centraliza. Nossa... Oxe! Ah, tá Aqui é o tal do presente, né Do gift Mano, eu não consigo entrar no menu Ó, tá Brilho Cara, eu vou pôr o máximo aqui Porque o jogo é bem escuro, mano O que é que eu vou usar o binóculo aqui dentro, cara Primeira coisa que eu preciso fazer é almoçar Tomar um café, velho Porque eu tô Tô só o pó da gaita aqui, mano Só o pó da rabiola Tem uma espada quebrada, parabéns Onde é que defende? Eu consigo ver aqui a parte dos botões Aqui, ó Ações, isso Cara, não mostra nem a... Que isso Tem uma mensagem aqui no chão, ó Ataque RB RT Ataque forte Tá, pelo menos tem um Oxi Tem um dragãozão lá fora, mano Os caras tá só O pó da rabiola também, né E segure o B Caramba, o joguinho é bem escuro, né Ah, tá ARS Ah ARS pra você Focar ali Focar o inimigo, né Cara, que sensação estranha, mano Galera que joga isso aqui Pode deixar comentários, tá Se tiver... Eu vou soltar esse vídeo aqui Em modo de estreia Deixa comentários aí Dicas O que é? Bonfire Recover HP Como é que... Ah, isso aqui é pra recuperar o sangue Tem que ter o saco ali Recuperar o sangue, mano Que isso Que isso Cara, eu não lembro de ter deixado o personagem assim Totalmente preto assim, mano Ele não corre? Não, né Ó, queria mandar um salve aí pro canal O área droide O Noas A Karina Zerbinat Muito obrigado pelo apoio O Inismar E o Ives E o To Oliveira 42 Muito obrigado aí Foram os últimos que comentaram nos vídeos aí Muito obrigado O Inismar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, tá. É tipo uma provocação, é? Vamos ver uma por uma. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é?